Para fazer a nossa pizza de tapioca na frigideira, nós vamos colocar um copinho de massa de tapioca Essa minha já é aquela tapioca hidratada E aí a gente esparrama ela, deixa no fogo mínimo Quando sentir que ela está desprendendo do fundo da panela, é hora de virar ou com a colher Ou então se você tiver essa frigideira que tem as duas partes, encaixa ela e vira E aí a gente agora vai desligar o fogo para começar a rechear a nossa pizza Aí nós vamos colocar molho de tomate Depois de colocar o molho de tomate, nós vamos colocar frango desfiado Depois do frango desfiado, nós vamos colocar umas rodelinhas de tomate Depois do tomate, nós vamos colocar orégano Agora depois do orégano, nós vamos cobrir com queijo mussarela fatiado Aí a hora que colocar o queijo mussarela, você tampa com uma tampa se for frigideira comum Ou se for dessa com a outra parte e liga o fogo no mínimo novamente E no fogo mínimo fica uns 30 segundos ou 40 segundos Tem de vigiar para não queimar E aí está pronta a nossa pizza de tapioca na frigideira Eu vou partir para você ver como é que fica os pedaços Eu parti em 4 pedaços E tudo de bom e até a próxima Tchau, tchau Tchau